Amor Oi Lu Você viu onde aquele trem nos trouxe? Eu acho que eu não sei Mas eu acho que eu sei Você acha que não sabe? Mas eu acho que é legal O que é isso daqui? Isso daqui parece uma sala de seleção Nós temos quatro cantos pra ir O amarelo, o azul, o verde e o vermelho Qual você acha que a gente combina mais? Tem as casas ali Eu acho que você é a casa das serpentes Porque você é uma cobra O que? Esse é você Não, vamos ver o que meu destino escolherá para mim É, caiu meio que no verde mesmo Girei com tudo e caiu meio que no verde Eu sou azul, você vai no verde que eu vou no azul Eu vou na casa das serpentes É o que meu destino escolheu O que é a ravens? Corvo Que bonito amor Nós estamos finalmente na escola de bruxaria e magia de Wizardry Olha, eu tenho aqui uma varinha Nossa, eu tenho uma varinha Ah, mas eu fiquei separado de você Vou voltar Você ficou Mano, eu atiro Eu atiro os negócios Tira, sério? Mano, eu gostei Mano, que da hora, velho O que é isso daqui? Nossa, eu tenho umas magias aqui comigo Ai, vamos, que super Eu posso fazer umas magias Que sensacional Ai, vamos nos encontrar no grande salão Eu saquei a minha varinha Eu saquei a minha varinha E eu fiquei no modo briga nesse momento Nossa, as paredes aqui mexem, mano Eu só quero aprender Eu só quero aprender, gente Eu não quero brigar com ninguém por enquanto Eu quero aprender Não, não treta Não treta comigo Eu sou seu amiguinho Amiguinho Sou seu amiguinho do time verde Sou seu amiguinho Ninguém do time verde, presto Já percebemos isso Eu tô preso Eu tô travada, não consigo andar Eu tô sendo controlado Sem a minha vontade Estupefato Meu Deus, me estupefataram aqui, Momo Não, faltam só uns segundos Pra eu parar de brigar, carinha Aquele ali deve ser filho do Draco, Momo Ele tá aqui me maltratando Eu tenho certeza Eu sou tão fofinho Aqui, pra onde que eu vou se passar pra cá? Aqui é o salão comunal do time verde, hein? Nossa, que pinturas bonitas Queria ter uma aula de alguma coisa Vou pegar um livro aqui pra ler Vê se eu aprendo magias novas É bom, porque você é meio bobão Eu sou, eu sou Ah, que beleza Que beleza Estou aqui no modo roleplay agora Eu tenho aqui até uma mochilinha Eu tenho atributos E eu tenho uma maçã Deixa eu ver O que que eu aperto aqui? Eu cheguei na biblioteca Nossa, eu tô tacando as coisas Eu tô tacando as coisas Que dá um curta bom Ah, que da hora Eu tenho muitas coisas na minha mão Tem? Mano, que simplesmente sensacional Mamãe, você é muito legal É muito bom Pera aí, não O que que eu quero ficar? Eu quero ficar com Cara, você tá meio do lado errado aí, lanterninha Tudo bem Eu vou ficar com essa lanterninha na mão Pra eu explorar as passagens secretas que tem aqui Olha, mochilinha Olha, esse livro aqui faz ver a do mal Eu estou nas masmurras Nas dungeons Pera aí, deixa eu abrir aqui Não, você acerta a minha mão Eu tô indo pra Eu tô indo pro lugar das defesas Contar as trevas Você achou incêndio Eu aprendi, acho que uma nova magia Eu aprendi uma nova magia Incêndio Como que você conseguiu fazer isso? Eu tô nas masmorras, amor E nas masmorras tem coisas Tem coisas? Nas masmorras tem coisas Pra cima ou pra baixo Eu não sei Não sei qual casa você é Subiu do céu Meu Deus do céu Eu estou sentindo muito perigo Por favor Cara da pintura Que normalmente se mexe e fala Por favor me indique Pra que caminho eu devo seguir Você não me parece Vocês dois na verdade Não me parecem muito dessa época Com suas roupas e tudo mais Mas Tudo bem Você também não parece muito bruxo Você parece bem que sei lá o padre Não sei Alguma coisa assim Na verdade Na verdade Só você que parece um cara Que eu vou confiar aqui Meu amigo Desculpa aí Mas Vocês todos aqui São meio suspeitos, cara Você tudo bem Você também é uma bruxinha Você é do mal Sai daqui Quem é do mal? Pessoas estranhas Não sei Tem pessoas estranhas aqui Eita preorra Tô cheio de pessoas estranhas aqui Uh Uh Achei um novo baú Olha como você acha Toda coisa legal assim Nossa Não acho nada Porque eu sou inteligente Porque eu sou inteligente Eu vou Fliplendo Não, eu quero Qual que abre Qual que abre Um baú Você que é inteligente Oi Qual que abre baú É alohomora Alohomora, né Alohomora Não é que é mesmo Eu abri baú Como você tá vendo Esses negócios Eu tô aqui Eu tô pegando coisinhas Mano, que da hora Você tá pegando tudo Mano, que sensacional Peraí, tem um outro baú ali, gente Eu vou usar alohomora nele também Alohomora Não, não Eu tenho que escolher de novo Tem que escolher de novo Cadê Alohomora Alohomora Viu, que da hora Que sensacional Eu vou pegar alohomora Você vai ali do lado Você saca a sua varinha No um Você vai ali do lado Onde tem aquele tipo Yin e yang ali A última você usa Mano, que da hora Deixa eu ver um negócio aqui Tinha incêndia Cadê incêndia aqui? Tô aqui Tô aqui Peraí Lumos maximus Lumos maximus You have not learned this spell Ai, eu não tenho Eu tenho Eu tenho lumos Vai, lumos eu tenho Lumos Mano, que da hora Eu sou muito bruxão, velho Ô, qual que destrói Tede-aranha, amor? Ai, não sei A Tede-aranha tá me impedindo aqui Lumos, incêndio É, rectusupanemera aqui Não, você Você não tá funcionando Então, vamos tentar o Nox Nox Nox, nox Não, o que que o Nox fez? Nox não fez nada Incêndio 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 Nossa, eu tô com uma galera aqui Não, não consigo Protego Protego-me Nó, velho Que da hora Fez uma proteção Eu acho Eu acho, assim Que eu não consigo Que eu não consigo Abrir Essa coisa aqui Confundo Essas todas aqui Eu não tenho, né You have not learned This spell yet Beleza Tá, eu não aprendi Esse spell Mas pra onde que eu posso Aprender esse spell? Porque esse negócio Acaba aqui Essa dungeon Ela acaba aqui, amor Mas Você tem que aprender Então, amor Mas essa dungeon Acaba aqui Onde que eu posso ir Pra aprender isso? Oi, amor Oi, mamã Eu mandei uma carta Pra escola E eles aceitaram Minha transferência Agora eu sou do Ravens Aqui com você Porque aqui eu posso Desenvolver a minha Real potencial Tem uma aula De biologia aqui, né Tem, ó Aqui, se chegar perto Aqui, ó Você tá zoando Que louco Coloca lumos na frente Tá, eu tô com lumos já Che, você tá achando Que louco Ó, tenta passar pela porta Agora, acho que agora Você pensa que bom Ah, esse daqui eu posso Que louco Aqui eu saio da escola Pã, 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 pã Pã, pã, pã Ó, você escuta De noite, não É pra gente estar Dormindo agora, né Não, a gente é rebelde Nunca se esqueça disso Acabei de conseguir Minha transferência E hoje eu sou super rebelde Mas vamos aqui, ó Que eu quero minha aula De herbologia Devia voltar lá Pra aquela Eu quero aprender Herbologia Aqueles serpenteados Aqueles caras Da Sonsherina Aqueles o quê? Exato Sonsherina Acabou um negócio Na minha cara aqui O quê? Um livro Um livro sobre fazer poção Um livro avançado de poção Como posso fazer poções Dá pra fazer mesmo Sensacional Sim, só que eu tenho Que pegar esses ingredientes Eu tenho que ver Onde que eu consigo Esses ingredientes Gente, que louco Que sensacional Tipo, simplesmente sensacional Deixa eu ver Esse livro É aqui, né Que eu encostei É, não Deixa eu fechar E aqui Aqui dá pra pegar ingredientes Não, aqui eu não consegui pegar não É aqui Acho que é aqui Que louco Pera, deixa eu guardar Eu tô pegando as coisas Que eu não devia estar pegando aqui Provavelmente Aqui, olha que legal Aqui é pra fazer poção Nesse brewing aqui, ó Você faz poção aqui, amor Ah, se você encostar Eu não consegue pegar É, só que você tem que ter os itens, né Eu ainda não tenho nenhum item Eu também não Que louco, meu irmão E aqui Nessa coisa aqui Pega no matinho aqui You got A steward mandrake Eu peguei uma mandrake Od Eu tô com três mandrake Nessa coisa aqui, ó Encosta nesse armário Que você pega uma mandrágora Ah, encostar no armário Como que eu abro aqui? Por que eu não consigo passar? Ah Então você gostaria de entrar Nessa sala? Sim, por favor Ela é só para membros Do clube da poção Mas eu acho que eu posso fazer Uma exceção Se você me trouxer Nossa, pra eu entrar lá Eu tenho que fazer essas poções Pro professor Pra ele deixar eu entrar ali Naquela sala Nossa, gente Que complexo isso daqui, hein Que sensacional Eu gostaria de fazer alguma coisa Com três mandrake? Não, eu acho que não Você vai precisar de outros itens Mas onde eu pego mais itens? Onde que eu consigo pegar mais itens? Tem mais coisinha aqui desse lado, ó É, eu tô nesse lado aqui Não, não consegui pegar nada aqui Não tem nenhum outro Porque pelo jeito Não é do matinho que você pega Você pega desses É, você pega de todas as coisas Eu peguei a mandrake agora mesmo Eu peguei ela do armário Não foi do matinho, não Mano Que bom isso daqui Peraí que eu tô andando pelo castelo Eu tô investigando esse castelo aqui Esse castelo é muito Esse castelo aqui é Sensacional Oi, mamã Oi, você tá aqui? Oi, amor, tudo jóia? Eu tô conversando É, tô aqui Seguindo Você é só stalker Você é muito stalker O que a gente precisa? Ah, peguei bola de neve Peguei bola de neve Nossa, tá pegando as coisas no chão, mano Que sensacional Peraí Peraí Bola de neve na minha Ai, nossa Nossa, que tava balinha aí pra você? Taca, toca, toca aqui Ai, ai, ai Ele suja a tela, velho Que da hora Que sensacional, mano E aqui a gente tá Tem outros vários bruxinhos aqui Que são as nossas marmatinhas, galera Muito obrigada por terem Deixa eu até mandar um coraçãozinho Pros marmatinhas lindas Que estão aqui com a gente Vamos até ir muito para a matinha A gente vai vendo aqui depois Se a gente consegue mandar um beijinho pra todos Achei um bala aqui, mamã Achei um bala aqui Achei um bala aqui Alô, homora Aqui no canto aqui, ó Alô, homora Alô, homora O que é isso aqui? Consegui, consegui essas coisinhas aqui O que são essas coisinhas que a gente pega? Eu não sei ainda Pontos, será? Parecem uns docinhos É, parecem uns docinhos Olha isso daqui Isso daqui Passou? Passei Olha Eu tô nessas escadas malucas Aquelas escadas lá Elas se mexem Sério Melhor mapa do Não, elas se mexem Se mexem Sim, se mexem Essa aqui de cima acabou de se mexer Olha ali, ó Se mexer não Ai, eu desci, eu caí Ai, mamã Nossa, é verdade Se mexe igualzinho do Harry Potter Mano, sério Melhor mapa Mamã, achei um baú aqui Eu tô num dungeon Corre Mano Que nó, velho Parou Parou Que sensacional Nossa, você já sumiu daqui Eu achei um baú Ah, onde que é o baú? É porque eu caí Talvez eu tenha caído, né? Sabe aqui, ó Onde eu tô aqui, Lô? Não, é que ela é muito complexa Essas escadas pra subir Tem uma outra sala ali Que tem umas coisas Tem umas menininhas conversando Oi, aqui Onde que é o baú? Aqui, ó Aqui, ó Aqui nessa sala Beleza, passa Florão Ah, é uma dungeon Ó, o Alô Romura funciona? Vamos ver Alô, funciona? Funciona Nossa, peguei umas coisas da horas Que da hora, mano Esse escaldeirão Deixa eu ver na minha mochilinha Mas no momento A única coisa que fala na minha mochilinha Que eu tenho de ingredientes É mandrágora Essa mandrágorazinha Que sensacional Você tem que ficar fuçando o castelo Pra conseguir achar os outros ingredientes Gente, não, na boa Pra quem curte Harry Potter Esse mapa não pode deixar de ser jogado Com toda certeza Não, desculpa, cara Muito bom Nossa, a gente vai ter que trazer outro vídeo disso aqui, amor Porque é muito bom Vai Parou, custa demais Eu acho que a gente vai fazer com roupinhas Roupinhas Achei outro baú Achei outro baú Outro baú Meu Deus Alô Romura Não, vem aqui Alô Romura Alô Romura Aquelas coisas aqui Engraçadinha lá Ah, é ali no canto Ali, ó O que é aquilo ali? Tá marcando Tô com 27 dela Seja lá o que for Eu tenho 5 abóbora E outras coisas de um caldeirãozinho Ah, que interessante Seja lá o que isso for Onde é isso? Não, 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 não A hora que você pega Aparece ali no canto Embaixo Ah, tá É Se eu ver de novo Eu ver O que é isso daqui, mano? Tem umas coisinhas aqui Uma coisa de couro Um carrinho Uma coisa de roupas Onde? Appearance Negócio de appearance Pera aí Mano, pera um pouquinho Deixa eu fechar isso daqui Uma coisa de appearance, meu amor Ué É Mas tem que pagar Não Não é pra pagar, meu amor Meu Deus Que sensacional Não, para Pera aí Eu só desço aqui Mano, pera aí Eu tô passada Não, para Tô passada, velho Muito bom Dá Nossa, eu tô muito sensacional Eu tô simplesmente sensacional, amor Oi Oi, oi Oi, minhas matinhas Oi, minhas queridas Simplesmente sensacional Nossa senhora Não, parou 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 Muito bom, velho Muito bom Nossa, olha eu Nossa, velho Simplesmente incrível Deixa eu explorar mais um pouquinho pra cá Mas, mano Muito bom, velho Para com isso Nossa O problema é que eu coloquei chapéu Agora eu tô careca Transfiguration Courtyard Opa, mas eu achei mais um baú Vai, eu tô bom demais pra achar esses baús aqui Ó, ali no canto que vai aparecer, ó Nossa, peguei um monte agora aqui, ó Ali no canto, ó Vinte e nove Trinta e um Trinta e quatro Seja lá o que for aquilo ali Mas é muito bom Mas aqui acho que a gente já tava aqui, mamãe A gente já tinha vindo Gente, simplesmente demais Mamãzinha, onde você tá? Cadê você? Eu tô aqui Eu tô com um chapéuzinho Porque eu fiquei com esse cabelo Você tá colocando um chapéuzinho? Ah, porque eu fiquei careca Ah, tá aqui Ah, você tá muito bonitinha, amor Que da hora Sou uma verdadeira Uma verdadeira Aluna de Ravenclaw Exatamente Galera, mas se vocês gostaram Deixa aquele like lindo, maravilhoso De vocês aí embaixo E se vocês querem mais Fala aí que a gente traz mais, galera Porque esse mapa é realmente Muito, muito bom, galera Sim, Harry Potter Invadindo Roblox Harry Potter invadindo Roblox Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram Deixa aquele like lindo, maravilhoso De vocês aí embaixo Que deixa a gente simplesmente Muito feliz Belezinha, galera? É isso aí, galera Conto com o apoio de vocês Um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo E eu vou comer um bolo, cara Não posso treinar o vídeo Sem fazer gordice, né? Você comeu um bolo? Antes eu tinha um bolo Na comida Você aperta aqui ou ele Vai mudando pros lá Tem umas comidas diferentes Pra você comer Mas olha que coisa, hein? É, sensacional, né? Fui E aí E aí E aí